A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe? Quem é o meu irmão? Meu irmão? Eu não sei o meu irmão. Eu não sei o meu irmão. Muito mal, gente. Meu irmão, é meu irmão. Não eu estou a sear ou não. meu irmão, não estou a sear. Meu irmão, seu irmão. Meu irmão, seu irmão, sua irmão. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, like e comentário, vamos ver no próximo vídeo. Até mais, tata, tata, tata.